Olá a todos, bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Boletim Minas Brasil Notícias. E agora eu converso com Mirti de Paula, que participou de uma audiência pública aqui na Câmara Municipal de Paracatu, sobre o projeto Mãos Dadas. Mirti, eu gostaria que você falasse para a gente sobre os impactos do projeto aqui em Paracatu. Para começar esse projeto, ele não ouviu a parte que é mais importante em uma comunidade escolar, que são os atendidos pela escola. Então o Estado não ouviu as famílias, não ouviu os estudantes, para que eles possam manifestar se querem que as escolas estaduais de Paracatu, Júlia, Olendina e Temístocli, deixem de ofertar os anos iniciais para aquelas pessoas que estão próximas àquela comunidade escolar. Então, qual que é o impacto? Além de não ter ouvido a comunidade, nós teremos no município de Paracatu um desemprego muito grande, porque os trabalhadores, os trabalhadores de educação designados, eles perderão o seu emprego. E nós temos inúmeros ASBs que têm mais de 20 anos de contribuição no INSS, que poderá perder a possibilidade de se aposentar, porque muitos estão envelhecidos e com certeza não conseguirão vaga no mercado de trabalho. Nós teremos, o que está colocado para nós, educação da rede estadual, é que o município, o município precisa abranger, absorver essas matrículas. E foi tão dito que está na LDB, na LDB diz que é prioridade, mas não diz que é exclusividade do município absorver as matrículas dos anos iniciais. E nós temos, precisamos olhar para aquelas famílias, tanto das famílias, os que são atendidos naquela escola, como das famílias que prestam serviço naquela escola, porque atrás de uma professora nós temos uma família, atrás de uma ASB nós temos uma família, de um especialista tem uma família, de uma TB nós temos uma família, não é uma pessoa, mas é uma família que deixará de garantir a sua sobrevivência, porque será negado o direito a uma vaga, a um trabalho. E aos alunos será negado o direito a escolher, se ele quer, aos alunos, aos pais, aos seus responsáveis, se o seu filho estude numa escola estadual ou numa escola municipal. É a negativa do direito. Nós não estamos aqui para um debate de qual rede é melhor, não é esse o debate. É o direito que a criança pode escolher, se ela quer estudar numa rede, numa escola estadual, numa escola municipal ou numa escola privada. Então, quando você tira os anos iniciais de uma escola, como o governo está pretendendo fazer, você está negando o direito àquelas famílias de que seu filho estude numa escola estadual. As famílias, normalmente, elas têm uma identidade de pertencimento àquela escola. Muitos, seus avós, seus pais, estudaram naquela escola. Então, tem essa ideia de pertencimento. E quando o governo do Estado tira essa oportunidade, ela está negando o direito da família a escolher em qual rede matricular o seu filho. Tá aí, Miches, muito obrigada pela participação. Obrigada pela participação. E nós estamos sempre aqui à disposição. Então, o Sindhute tem feito esse enfrentamento, esse debate. E foi muito importante essa audiência que está tendo na Câmara. Porque já é a segunda audiência que tem. Então, começar a ouvir, principalmente, os atendidos pelas escolas estaduais é fundamental. E essa casa tem esse compromisso de ouvir, de ser a voz e a vez daqueles que não têm voz e vez. Aí, pessoal, essa foi Miches, do Sindhute. E mais informações sobre esse assunto, você confere amanhã, ao meio-dia, no Jornal da Cidade. E este foi mais um Boletim MB Notícias. E aí, pessoal, essa foi mais um boleto.